Aqui ó, B-17, cara Olha só isso aí A caminha lá em cima A cauda Tá vendo? É aqui, vou girar pra você ver Aqui é o posto do artilheiro de cauda, cara Olha só isso Força Aérea Brasileira Foi o último utilizador da B-17 Não tem, essa era nada lá na verdade Não, não, desculpa, a da frente Aquela bolha aqui Bolha de observação, né Ali ó, piloto com piloto Aqui o navegador, o bombardeador C-46 Um flying boxcar E um DC-3 lá no final Aqui outro DC-3 da Aerolíneas Brasil Aerovias Brasil É pintado de amarelo? Aqui ó, foi coberto Mas era um posto de metralhadora Lá em cima não tá sem a torre de dorsal Aqui embaixo tá sem a Ball Tower Vamos lá ver o que era Aqui ó, era ali Não tem a torre da bola A junção de sessão de asa E aqui ó, vamos tentar ver Olha a passagem Vou botar a câmera Porque eu mesmo não consigo chegar lá E aí Obrigado.